Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil, estou aqui para apresentar para vocês alguns canivetes que a gente vai colocar no site. O seguinte, eu sou um cara enjoado, eu gosto de coisas boas, então eu fiz uma seleção de canivetes suíços. Esse aqui é o primeiro que eu vou apresentar para vocês, é para você colocar em chaveiro de carro. Ele tem tesoura para cortar a unha, quem não gosta de cortar a unha? Tem lâmina pequena, para você abrir qualquer coisa que você achar necessário. E junto vem uma pequena chave de fenda com uma lixa, funciona a lixa, muito boa. Vem também com pinça, funciona também, e vem com palito de dente. Palito de dente eu não usei, porque eu acho anti-higiene, mas eu uso para furar alguma coisa que ele é muito bom. Vem com a capinha, porém eu já testei alguns, a capinha sai, então é melhor ficar só o seu canivete que eu adoro a capinha. Vamos começar também com esse outro aqui, que é o Recruta, que é fornecido para os soldados do exército suíço. Vem com um abitor de lata, com pequena chave de fenda, vem com um abitor de garrafa com uma chave de fenda média, vem com uma lâmina média, não é grande, vem também com uma lâmina pequena, também tem palito de dente e pinça. Vamos aqui agora chamado pelo O Caçador esse aqui, ele é mais completo, eu tenho um, carrego comigo sempre. Vem a lâmina média, vem a lâmina pequena, vem a tesoura média, tesoura você sempre usa, não tem como você deixar de usar tesoura. Chave de fenda média com um abidor de garrafa, chave de fenda com um abidor de lata, desse lado aqui tem sacabolhas, tem um, isso aqui é tipo um ponção, para você furar e girar. Além de ele furar, ele abre e você também pode usar até com uma agulha, se você quiser, se for uma coisa grande. Eu carrego sempre no bolso e carrego em pequenininho também no chaveiro do carro, tá? Eu acho que é de excelente qualidade, vale a pena, é muito discreto, quem já viu, viu a qualidade, gosta. Esse aqui é um dos mais simples, só vem com uma lâmina, né, e vem com uma chave de fenda e um abridor de garrafa, ok? Aqui um abridor de garrafa, esse é o mais simples, é o mais leve, tá? Esse aqui é o sentinela, ele é preto. Uma coisa que eu sei que falamos, a gente fala que os canivetes tem que ser vermelhos, é mentira. Tem várias cores, tem amarelo, tem branco, tem cinza e tem esse preto. Esse preto aqui vem com serrilhado na frente, lâmina aqui, ele é bem grande e também tem pinça e paligidente. Um suporte aqui para você também colocar, tá? Esse outro aqui é um tradicional ou um simples, ok? Ele é um plástico emborrachado e só tem apenas a lâmina, ó. Uma coisa que eu gostaria de falar para você, todos esses canivetes eu tenho, inclusive esses que estou mostrando aqui são meus, porém tem vários aqui e eu gosto de canivete. Esse aqui é um preto também completão, tá? Só que eu achei ele grande, mas tudo bem. Aqui a lâmina grande, vem com um alicate, Vem com tesoura, vem com uma pequena lima com lixa, Vem com um serrotinho, Vem com a tesoura que eu não acabei de falar, Vem com uma chave de fenda pequena com abdor de lata, Vem com um abdor de garrafa com chave de fenda grande, Chave de fenda, desculpa, chave philips pequena, Chave philips média, Saca-rolha e aqui também é um punção para você furar, ok? Além de furar e ar, tá? É um dos mais grandes e eu não gostei muito, tá? Eu confesso para vocês que eu achei ele grande para transportar, Então esse aqui é mais para você levar em uma mochila, Ou se você é a prática camping, coisa parecida, Ele vai ser útil para você. Bom, mas é isso aí, Eu acho que a partir da semana que vem vai estar anunciados os canivetes aqui. Olha aqui, ó, Acabei de cortar meu dedo, Como eu falei para vocês, Se não precisa afiar, Esses canivetes que você comprou, Você não precisa afiar, O dia da manhã já cortou o meu dedo aqui, Então cuidado na hora de usar, ok? Muito obrigado, O nosso site é www.co2brasil.com.br